Fala tropa da Brody, Charles aqui. Eu acabei de desenvolver em JavaScript um gerador de números para lotofácil com alta probabilidade. Galera, é o seguinte, eu desenvolvi esse geradorzinho que vocês estão vendo aqui na tela. Se vocês olharem aqui, galera, ele vai pegar basicamente esses números aqui. E já já eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza esse gerador que eu criei aqui. E para quem não conhece a lotofácil, ela nada mais é que um jogo da caixa que sorteia mais de um milhão aí de segunda a sábado, beleza? Ou seja, quase todo dia tem sorteio da lotofácil. E você pode aqui, galera, selecionar 15 números dentre os 25 que estão aqui no mínimo, entendeu? Uma aposta mínima aí com 15 números custa apenas R$3. E lembrando que quanto mais número você seleciona, maior a sua probabilidade de ganhar. Então se, por exemplo, você seleciona 15 números, você paga apenas R$3. 16 número, R$48. 17 números, R$408. 18 números, R$2.448. 19 números, você paga R$11.000 e pouco. 20 números, vocês pagam R$46.000. Ou seja, em um joguinho desse aqui, vocês podem gastar mais de R$46.000. Se vocês acertarem, galera, de 11 números até 15 números, você já consegue pegar aí uma partezinha desse milhão aí, dependendo da quantidade de números que você acertar. Enquanto mais números você acertar, maior é o seu valor. Ou seja, galera, cada dia tem pessoas aí que estão ganhando R$500.000, R$800.000, R$1.000.000. Por que que a Lota Fácil, galera, ela é muito jogada? Porque ela é a quarta loteria mais fácil de você ganhar aí. E a sua chance de ganhar na Lota Fácil é basicamente aí uma em 3 milhões e poucos aí de pessoas de você acertar aí os 15 números da Lota Fácil. Beleza, galera? Com uma aposta mínima aí. E lembrando, quanto maior você jogar o valor, mais chance você tem de ganhar. Mas eu não recomendo, viu, galera? Você ficar jogando e ficar viciado nesse tipo de jogo. Mas a gente desenvolveu aqui, galera, como eu sou programador, eu desenvolvi aqui em JavaScript um simples passo a passo que você pode seguir aí para poder conseguir jogar aí na Lota Fácil com mais assertividade. Já dizia Steve Jobs, o fundador da Apple, galera, o seguinte, você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligar os pontos olhando para trás, beleza? Para você fazer a ligação dos pontos e as coisas se conectarem lá no futuro, você tem que olhar para trás para você conseguir fazer as coisas se conectarem lá no futuro. Basicamente foi isso que ele quis dizer com essa frase. Então, galera, se a gente pegar aqui os últimos números mais sorteados da Lota Fácil, é o número 20, que saiu aí mais de 1.909 vezes. A gente tem o número 10, que saiu mais de 1.890 vezes. O número 11, que saiu mais de 1.872 vezes. O número 25, que saiu mais de 1.871 vezes também. E a gente tem o número 13, que saiu mais de 1.852 vezes. Baseado, galera, em alguns números e algumas probabilidades, eu desenvolvi simplesmente, né, olhando para trás, eu desenvolvi esse sisteminha aqui. Em breve ele pode estar disponível para vocês. Para eu terminar ele e colocar ele disponível para todo mundo, o link vai ficar bem aqui abaixo desse vídeo, beleza? Mas voltando aqui, galera. Eu desenvolvi esse sisteminha aqui, que ele pega basicamente alguns números aleatórios aqui, principalmente os números que mais são gerados aí, os números que mais saem. Por exemplo, o número 2 sai para caramba. O número 3 também sai para caramba. O número 10, o número 15, o número 13, o número 20, o número 25, o número 24. Esse número sai muito, galera. Então, esses números já estão pré-preenchidos aqui e eu já vou mostrar para vocês como vocês podem usar essa ferramenta aqui. Se a gente pegar aqui, galera, nos últimos jogos aqui, nos últimos resultados, na verdade, aí da Lota Fácil, vocês vão ver aqui, ó. O número 2, o número 3 sai para caramba, né? O número 10 que eu coloquei lá no nosso aplicativo, o número 25, o número 13, igual vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver, ó, o número 2 se repetindo aqui no concurso anterior. Vamos voltar mais um concurso. O número 3, o número 2 se mantendo aqui, ó. O número 3 saindo de novo aqui, ó. Dessa vez não saiu o 2. Aqui, esse aqui foi um concurso que saiu totalmente diferente, como vocês podem ver, né? Como, galera, isso aqui é um jogo de azar, cara? Então, não existe, né, uma coisa que é 100% certeira e que alguém vai te prometer... Se alguém te prometer algo que é 100% certeira, saiba que é uma fraude. Porque, galera, essas bolinhas que estão lá no globo da caixa, elas simplesmente, elas são feitas ali de borracha maciça. Todas elas possuem o mesmo peso, todas elas possuem o mesmo diâmetro. O diâmetro é duas vezes, né, basicamente ali o raio, ou seja, todas elas possuem o diâmetro do mesmo tamanho. Então, não tem como, galera, basicamente a gente falar, ah, todo jogo vai sair o número 2. Todo jogo vai sair o número 3. Porém, olhando, conectando os pontos lá atrás, a gente vê que a probabilidade... Tem, na verdade, uma probabilidade muito grande de entre essas bolas sair uma combinação de números que o nosso aplicativo, que o aplicativo que eu criei em JavaScript vai gerar, entendeu? Então, vamos lá, galera. Voltando aqui, ó, o número 2. Aí, depois, né, daquele jogo estranho, voltou a acontecer aqui o número 2. Voltou a aparecer aqui, ó, o número 3. 2, 3, tá vendo, ó, sempre 2, 3 aqui, ó. 2, 3 se repetindo. Cara, quase todo jogo, ó, 3. Olha isso, cara, não falha. O 2, 3, 2. Então, galera, se eu voltar aqui, ó, vários jogos, vocês vão ver, ó, se repetindo aqui no início. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, o número 2 e o 3, cara, são números que vocês têm que jogar, beleza? Então, vocês têm que jogar esses dois números. Então, basicamente, com essa base, eu desenvolvi essa mini tabela aqui, galera, que são os números que vocês podem já pré-marcar aí, que é o 2, 3, o 10, o 15, o 20, o 25, o 24 e o 13. E com base nesse número aqui, vocês poderiam usar aí e completar os 15 números, né? Por exemplo, aqui, galera, poderia clicar aqui para poder gerar os 15 próximos números. Ele já gerou um jogo aqui para mim, tá vendo, ó? Com base nesses números aqui, ele já gerou isso aqui, ó. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, por aí vai, beleza? Ele completou aqui a minha tabela. Isso aqui já é um jogo do nosso sistema, entendeu? E vocês também, galera, não precisam ficar limitado também, sempre jogar o 2 e o 3, porque alguma vez é difícil eles não saírem, mas possa ser que eles não saiam, entendeu? Então, vamos supor que você quisesse... Você poderia trocar aqui. Sempre quando vocês for trocar o número, galera, vocês fazem o seguinte. Vocês vêm aqui, ó, tira, né? Eu vou tirar o 2 e o 3, por exemplo, aqui. É um jogo que eu não recomendo você jogar. Então, eu tirei 3 números aqui, eu vou procurar 3 números aqui fora, ó. Então, eu coloco o 12, o 23, o 18, entendeu? E lembrando, galera, que na minha opinião não existe jogo mal jogado de loteria. Até porque a gente nunca sabe a combinação. Possa ser que um dia saia uma combinação, né? De 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, beleza? Uns números seguindo um do outro. Não é tão comum sair, mas possa ser que saia, entendeu? Então, você tem que ficar atento nisso. Então, eu poderia aqui tirar, por exemplo, o 19, colocar aqui simplesmente o 6. Poderia tirar aqui o 17 e colocar o 9, entendeu? Então, vocês podem também ir alterando ali o seu jogo, mas com base nesses números fixos que eu passei para vocês aqui, ó. Que são esses números aqui. Lembrando, eles são fixos, mas vocês podem sim alterar e colocar os seus números aí, beleza? Então, vocês podem ir brincando aqui dentro para você ter uma probabilidade maior aí de acertar. E lembrando que esse nosso gerador aqui, ele já gera com uma probabilidade maior ainda de acerto com base nos jogos passados, né? Porém, só com esse simples vídeo aqui, eu já mostrei para vocês, galera, como vocês podem aí simplesmente, né? Ter um avanço e ter um norte aí para o seu jogo. E agora vem uma dica principal que eu recomendo aqui para vocês, galera. Cara, se você ir lá toda vez e fazer um jogo aleatório, tá, 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 tá. E botar lá, muito provavelmente, você não vai ganhar. Tem a probabilidade de ganhar? Tem. É um jogo de azar. Pode acontecer? Pode, entendeu? Mas é muito, muito improvável disso acontecer. Então, o que eu recomendo vocês fazer, galera? É o seguinte. No jogo da loteria, nesse canhotinho aqui, tem aqui, né? O que eu recomendo é vocês fazerem a aposta mínima, né? Lembrando, quanto mais números você coloca, mais chances você tem de ganhar. Mas vocês podem fazer aí com a aposta mínima. Nesse canhotinho aqui, galera, Aqui abaixo dele, aqui, ó, tem um negócio chamado teimosinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Teimosinha, aqui embaixo. O que é a teimosinha, galera? É simplesmente você repetir aquele mesmo jogo por vários concursos. E aqui tem, ó, você pode repetir três vezes, ou seja, você vai participar com o mesmo jogo de três concursos. Ou seja, você não precisa ir lá na lotérica todo dia e ir lá e fazer um jogo. Só registrar o jogo e depois voltar. Não. Vocês podem colocar aqui, ó, como teimosinha pra quantidade de vezes que você quer aí que esse jogo se repita nos próximos concursos. Só que, obviamente, quando você marca a teimosinha, o jogo vai sair mais caro. Se, por exemplo, você... Esse jogo aqui, um jogo só de 15 números custa R$3. Se você pega aqui, galera, e marca uma teimosinha pra poder repetir em três concursos, ou seja, em três sorteios que vão ter ali, nos três próximos sorteios, esse jogo de três reais, ele vai pra nove reais. Porque cada repetição em cada sorteio custa ali o valor de um jogo, dependendo do tamanho que você montar. Se for de 15 números, vai ser três reais. Então, três vezes três concursos vai dar nove reais. E o que eu recomendo, galera? Você vai lá e fala, ah, eu quero repetir esse jogo aí em dez concursos. Eu quero repetir esse jogo aí em doze concursos, por exemplo. E aí você deixa o seu jogo sendo repetido lá, usando aqui a nossa técnica que eu passei pra vocês. Vocês colocam lá pra poder ser repetido esse jogo, né, em vários concursos. E ele simplesmente vai repetir esse concurso, esse jogo em vários concursos. Só lembrando, galera, quando se trata de loterias, cara, não existe uma coisa que é 100% certa. Até porque se existisse, né, todos os matemáticos, todos os professores de matemática, estariam multimilionários e não precisavam mais nem estar nas escolas dando aula. Pra que os caras iam ficar estudando, dando aula e tal, sendo que eles poderiam criar um negócio aqui e nunca mais trabalhar na vida deles, entendeu? E se vocês quiserem ter acesso aí, galera, a esse gerador em JavaScript, né, que eu simplesmente acabei de desenvolver aqui, eu acabei de criar ele, galera, entendeu? Se vocês quiserem já ter acesso a ele e usar ele pra poder gerar os seus jogos, né, Se ele já estiver pronto aí pra, se eu já tiver colocado ele disponível pra vocês, o link vai estar bem aqui abaixo desse vídeo. Se o link não tiver, é simplesmente porque eu ainda não liberei o acesso pras outras pessoas desse gerador aqui, correto? Espero que vocês tenham gostado, desejo sorte aí se você for um jogador desse aqui, né, esse dia eu até brinquei, cara, uma das formas de uma pessoa que ganha um salário mínimo ficar milionário, não multimilionário, mas conseguir ali o seu primeiro milhão, Então, uma das formas pode ser através desse tipo de jogo. Óbvio, galera, isso aqui não é fácil, qualquer um vai jogar lá um jogo e vai ficar milionário, não, entendeu? Mas, pode acontecer, eu sempre falei o seguinte, eu nunca fui muito jogar esse jogo, galera, mas eu sempre falei o seguinte, cara, só ganha quem joga, tá ligado? Essa é a verdade. Lembrando, galera, jogue com responsabilidade, cara, não fique viciado nisso aqui, jogue com responsabilidade, coloque um valor simples ali, não vai colocar dinheiro que você usa aí, por exemplo, pra pagar o seu alimento, pra pagar o seu aluguel, não coloca seu dinheiro principal nisso aqui, viu, galera? Isso aqui é um jogo que pode te viciar, então você tem que jogar com responsabilidade. Do mesmo jeito que ele pode te viciar, ele pode te transformar em um milionário da noite pro dia, beleza? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se já tiver pronto o sisteminha aqui disponível pra vocês, o link vai estar aqui abaixo. Fui!